beleza galera, estou aqui na outra fazenda, lugar de Larenoso, aqui na casa de minha irmã fazendo esse vídeo para o Caltenoro no interior, aproveita e deixa que ele se inscreve no canal curte, compartilhe, comente, dá aquela forcinha para ele galera, mostrando aqui as galinhas e lá na fazenda que eu moro não tem galinha, achei interessante fazer essa filmagem tem galinha de Angola ali, e as galinhas aqui, galinhas tudo índia, os galos índia, tudo galinha índia, fora que tem quatro dessas coedeiras, ródia né, dessas aqui ó, o resto é galinha índia olha que legal região aqui de, riba do rio Pardo, perto de Águas Claras, MS pente com força Só brigando direto Com para calar Vamos pegar descendo Para beliscar Alguma coisa para fora Já vai saindo Olha como é que é o lugar aqui Beleza galera Tudo com Deus Até o próximo vídeo